Olá, tudo bem? Um documentário que estreou em 2022 é o Caçadores de Vampiros. A sinopse. Um aumento alarmante nos casos de desaparecimento leva uma dupla de caçadores de Arizona para investigar se um bando de vampiros saiu da inbernação. A caça com tecnologia de ponta revela um plano nevássico. Caçadores de Vampiros, documentário que estreou em 2022 Você curtiu essa notícia? Se inscreve no canal. Até a próxima e tchau!